Música Ai, deixando ir comer a canjica que minha comadre deixou pra mim que deve estar uma delícia Espera um pouquinho só, Terezinha, tem uma coisa mais importante aqui pra você me ajudar Faz favor, me diz uma coisa Você acha que eu pareço mais assim, com o Bruno Galhaço ou com o Léo Santana? Você quer que eu seja sincera? Não muito, é porque deixa eu te explicar qual é a fita Eu coloquei minha foto aqui no aplicativo, mas não tá tendo saída, entendeu? Então eu tô precisando achar assim a foto de alguém que seja parecido comigo, só que mais fotogênico, tá ligado? Sérgio, isso daí é falsidade mamalógica É o quê? Falsidade mamalógica Caô, mentira, conversa fiada, Sérgio É a mesma coisa que eu marcar o encontro com o Lázaro Rama, o Léo Santana Chego lá, tá você O que eu vou fazer? Arrancar teu existino pra ver se você fica parecido com ele Dá licença, hein, Terezinha, senão ajuda também não atrapalha, mano Eu vou mudar a foto aqui, tá ligado? Porque hoje minha pipa vai voar, mano Não vai embaçar não, tá ligado? Bota a pipa pra voar Ei, fala um monte na minha cabeça, mano É ridículo, é pra outra pessoa Eu vou comer cajinho Olá, olá, que tal? Olá pra todos Olá, olá, Teresita Eu sei que eu estou lindo Com essa roupa de festa junina Eu não sei mais se eu quero ir na fiesta porque eu estou muito triste Não insista Não insista, Teresita Não sei se eu vou Não sei se eu quero ir, não sei Não vai, não vai fazer falta nenhuma É bom que me soba a marcanjica Insensível Não vai me perguntar porque eu estou triste Eu já sei qual o nome desse seu sofrimento Ferdinand, da Rami, Beyoncé, Latouche, de La Pomba, de Dada, da Carmen Não sei lá do quê Não acertei? Tem razão, tem razão Foi o Maricon Mandou nudes pro professor de crossfit E já vi Já vi com esses olhos que a terra age comigo Pra você ver que eu sou boazinha Pra você ver que meu coração é bom Eu vou te dar um bocadinho Vou te dar uma garfada da canjica Pra adoçar teu coração Mas só uma garfadinha só Pra ver que eu sou boa Pra teu coração ficar doce Uhum 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 Você Foi você, cubano olhuda Que comer canjica que estava aqui Olho grande dos infernos Já não comi nada Não comi nada Não comi ninguém Não tem nada querendo Deixa eu ver Deixa eu ver Tem papelzinho Peraí É um bilhete É um bilhete Um bilhete Peraí Já vou ler um bilhete Tá Meu coração Aceite meu perdão Para reparar minha vacilação Te dou uma missão Ao final do seu caminhar Um tesouro vai se encontrar E quando um sorriso abrir Vamos reatar Ai que cafona Não é cafona não Ai que coisa mais linda Eu tenho certeza Que foi o Reginaldo que escreveu pra mim Que coisa linda Que coisa romântica Não, Teresita Teresita foi o maricão Que escreveu pra mim Porque ele não tem coragem De me pedir perdão Cara a cara Ele não tem coragem Que foi Não foi Calarica Querendo roubar bilhete dos outros Foi o Reginaldo que escreveu pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Chega perto de mim Pra ver como ronca esse teu bigode Tudo bem Tudo bem Eu sei que é pra mim Eu sei que minha maricão Descreveu esse bilhete Só pra me pedir perdão Sabia Ele me ama Ele me ama Tá ridícula Ah Mamé mim 생각 Mamé mim mamá Mamé mimamamá Mamé mim mamá Óa falar uma coisa pra você Falar uma coisinha pra você tá Realmente assim É um dom Entendeu? Que eu vim dotado desse talento de cantar Olha, você veio dotado pra caramba em outras coisas, amor. Mas assim, né? Cantar, cantar mesmo, você tá precisando estudar mais um pouquinho. Eu tive uma ideia, tá? Pra você não se expor, né? Já que você não tá alcançando as notas que você tem que alcançar, você poderia fazer um backing vocal. Será? Uhum. Ih, bocão, hein? Esse bocão aí só fala e canta, ou esse bocão aí também beija, gente? Vem. Beija. Entra aí. Beija e faz outras coisas que eu não posso falar por conta do horário. Mas sabia que eu li num negócio, na verdade eu vi no Fantástico, tô me lembrando agora, que beijar, namorar, tal, prolonga a vida. É? E aí eu tava pensando a gente ser assim, mortal. O que que você... Uou! O que é isso? Que falta de respeito é esse daqui? Esse daqui é um atentado violentíssimo ao pudor. O que é isso? Você entrou no personagem mesmo, né? Você tá muito ansioso. Tô ansioso não. Murundinho precisa da minha pessoa. Olha, você é muito invejoso, né? É impressionante. Só porque tá pegando Terezinha 11 temporadas, que é botar água aqui no meu casal agora que, porra, tá colando, entendeu? Quero saber o seguinte, quem é o responsável pela mirosca aqui? Ué, gente, o responsável é o pai do Lindomar, o Cid Boiadeiro. Inclusive é interpretado por Diogo Vilela, um ator maravilhoso que já fez Hamlet e agora, coitado, tá aqui com a gente. Tá? Quero saber o seguinte. Onde que vocês guardam os come-se? Porque os bebe-se eu tô vendo que tá aqui. E por que essa pergunta agora, hein? Porque os come-se pode estar com a data vencida, entendeu? As comidas podem estar com a data vencida e eu preciso proteger um cidadão murunduiense, entendeu? Que pode morrer de comer o bagulho velho, mano. Gente, mas olha só, esse personagem é do Marco Nanini, na grande família, ele é meu, tá? O cara é vice fiscal da Anvisa, sei lá de onde que ele é. Quero saber o seguinte. Vocês serão responsabilizados por tudo que acontecer aqui. Por exemplo, segurança. Cadê os extintores? Cadê a saída de emergência? Gente, quer mais saída aqui mais de emergência dessa daqui? Uma boca de cena que tem 15 metros, tá? Pelo amor de Deus. Isso daqui é um desacato. O que é isso? Ao pequeno poder, tá ligado? Sabe o que vai acontecer? Eu volto a vocês agora, ó. Que absurdo! É o que? Juiz agora? É juiz não, mano. Eu sou o Capitão Sanders. Camisa 10, que tá no aviso. Eu não acotar, eu não acotar. Eu não acotar, eu não acotar. Eu não acotar, eu não acotar. Eu tô falando, eu tô falando pra ti, ó. E a senhora fica sossegada porque eu tô fazendo tudo direitinho, mamãe. Do jeito que a senhora me ensinou. E ó, a senhora fica sossegada, mas a Sidlane conseguiu mais 10 trouxas pra poder a gente pegar o dinheiro. Pira todo mundo lobisomem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ainda por cima, sabe o que eu fiz? E eu roubei aquele cinzeiro que eu já tinha roubado uma vez quando eu era criança. Aqui, eu roubei de prata. A senhora vai adorar, tá bom, mamãe? Ó, a bênção, viu? E não esquece que eu peito a garrafa, hein, meu irmão? Eita, vamos lá. Agora vai dar certo, vai dar certo. Coloca ela aí. Peraí. Coloca ela lá, coloca ela lá. Me ajuda com a cadeira aqui, bebê. Peraí. Não solta, não larga a minha mão. Não me abandone. Peraí. Ai. Beleza, agora foi. Cadê? Ah, agora vai dar certo, vai lá. Ó, caralho. Ó, olha só, vou falar uma coisa. E aí, Sanderson, se a Roberta não acordar com esse café super forte da Dona Jo, pode considerar um caso perdido, hein? É verdade. Pode encher bem, senão ela reclama aqui, não tem nada. É, vai. Vai, guti-guti, vai. Guti-guti. Eu tô doida pra ver o show da Roberta Miranda. Doida. O Sanderson, você tá rindo da nossa desgraça, é isso? Eu tô rindo de nervoso, mano. A Roberta Miranda já chegou? A Roberta Miranda já chegou? Você é a Roberta... Peraí, eu já tô confuso já também. Mano, tem o pano em geral. Ela não tá nem se reconhecendo. Zero chance de fazer o show. Olha, e tem uma fila gigante lá fora. Eu só quero saber quem é que nesse momento vai poder entrar em cena pra ajudar a gente. Passa a primavera, passa o verão e se vai o outono. E vai chegando o inverno, o senhor só pensando em você. Passa a primavera, passa o verão e se vai o outono. E onde está você? Onde está você? Olá, olá, meninas. Gostaram, gostaram? Bebieta, Bebieta, Bebieta Miranda. Bebieta Miranda, já estou aqui. Já te amo tanto, já estou louco para fazer o show da sua abertura, Bebieta Miranda. Eu não sei o que dizer, é só sentir. A maricona maridão tentou me tombar. Bebieta, tentou me tombar, me deu um negócio de dormir, mas agora a gente está aqui, mais linda do que nunca, com a voz linda de anjo. Tudo bem, mas cadê o Ferdinando? A mulher em mim Gente, a partir de agora, eu só quero ser chamada de Ferdinanda Miranda. Por favor, grata pela atenção. Traidora! Traidora! Traidora, nossa, rasteira. Não vou nem mais conversar. Com essa daí, eu vou partir para a agressão, com você. Chega! Vocês estão envergonhando nós, perante a Roberta Miranda, mano? Desculpa, Roberta. Gente, ainda bem que ela não está lembrando de nada, então pode continuar a briga. Parou! Parou, Ferdinando! Olha, se a surucucu te morder quem morre é a surucucu com o veneno do teu sangue. Olha aqui, Tereza, nós já sabemos bem aqui quem é que merece fazer esse show de abertura. Sabemos. Quem? Agnes Miranda. Olha que caro! Bom, agora o hospício tá completo, né? Olha que nem ele tá fazendo, o que é essa fruta na cabeça? Onde é que tu roubou? Ah, Deus!